Fala galera, hoje eu vou dividir com vocês a rotina de treinos de um dos meus atletas, de um dos meus alunos, Felipe Nasser, piloto de corrida, ex-piloto de Fórmula 1, hoje corre na categoria, uma das maiores categorias do mundo de carros de turismo. Vamos embora, espero que vocês gostem. Aí, o aluno canebo, o cara já tá pronto, já tá no clima. Já tô aquecido. Vamos treinar, né? Vamos nessa. Fala aí galera, tô aqui com o meu querido aluno, Felipe Nasser, pra bater um papo com vocês aí, hoje aí, bem rápido, mas com conteúdo de primeira qualidade. E pô, a temporada do IMPSA, né, que é a categoria que o Felipe corre aí de turismo, está prestes a começar e eu queria saber, a primeira pergunta que eu quero fazer pro Felipe é como é que ele tá se sentindo, né, na questão de parte física, psicológica, mental, pra começar a temporada, o que ele hoje vê de benefício que ele tem a favor dele em comparação ao ano passado? Enfim, fala pra nós aí, como é que você tá se sentindo? Sentindo mais pronto do que nunca, cara. Tô me sentindo bem preparado, apesar dessa pausa aí que a gente, todos nós vivemos aí, nesse período de pandemia, eu não deixei de treinar, pelo contrário, eu intensifiquei meus treinos, porque a gente não tem esse tempo todo durante a temporada pra dar tanto, tanta ênfase ao nosso preparo físico, né, então aproveitei que tive aí esse um mês, né, de entrotei, retornado do Brasil, cheguei aqui em Miami, já estamos aí há três, três semanas treinando. Três semanas, treinando duro. Treinando duro e faltam aí mais duas semanas pro nosso retorno do campeonato, e não sei o que vai ser, tem demora aqui, 4 de julho, uma prova que vocês podem ver, a gente tá aqui já quase no verão americano, calor, infernal já. E não tem nada melhor que a gente usar essa dinâmica aqui de treino, olha o nosso cenário hoje de treino aí. Isso aqui, cara, não tem preço. Eu sou um apreciador da natureza, gosto de ter esse contato aqui, tá, um ar livre. Diferente de treinar em academia, também treino em academia, não tem nada errado, mas eu acho que essa dinâmica, a gente às vezes sair um pouco da zona de conforto, treinar num ambiente que a gente também curte, né, que existe um pouco dessa descontração, você dá um mergulho no mar, a gente nada no mar, treina aqui no gramado, eu acho que isso é muito rico no trabalho. Era até um ênfase que eu queria até falar pra vocês, era exatamente isso. aqui no treino do Felipe, a gente tenta simular, tentar chegar o mais próximo possível do que ele vai viver nas pistas, né. Então, se tem uma palavra que não tá no nosso vocabulário aqui, é conforto. Então, a gente tá trabalhando o tempo inteiro numa zona de desconforto, então você vê aqui, nosso horário de treino agora aqui, são uma e meia da tarde, a gente acabou de fazer o nosso treino, muito quente, bota aí uns 35 graus, uns 33 graus aí agora. Muito bom. Um mínimo. Explica aí um pouco do treino hoje, hein, qual foi? Cara, a gente fez muito elástico, né, muito treino com elástico, e nadamos, corremos, e, pô, é bom que também ele tem um companheiro, né, que eu sempre faço os treinos junto com ele, pra puxar, pra seguir como exemplo também, e sempre com o corpo muito bem hidratado, porque não adianta a gente estar vivendo em situações de completo desconforto, sem ter um nível de hidratação feliz. Tem que cuidar também. Exato. E, cara, pô, o meu feedback, pelo menos ao meu ver, como preparador físico dele, de três semanas pra cá, foi uma evolução exponencial, como eu nunca vi, e que bom, que bom que você tá tendo esse feedback. Não, eu percebo assim, nitidamente, visualmente, eu vejo que o ganho nessas três semanas foi, poxa, é claro que a gente consegue ver isso, até pela eficiência dos treinos, né, o decorrer dessas três semanas aí, porque a gente ganhou na resistência, na força, e não tem um fluxo, né, a gente quebra um pouco essa rotina, todo dia academia, e tá, nananana, perfeito. Dá uma variada no treino. Então, hoje, a gente combinou esses exercícios de elástico com uma natação, e já corria na praia, cara, perfeito, cara. Isso aí, além de você ter que se adaptar, sair de uma natação, correr na areia, o batimento lá em cima. Então, isso são situações que dentro do carro eu vivo também. Uma hora eu entro no boxe, o batimento saiu do boxe, já tem que dar aquelas três, quatro voltas, já virou a dor, né, pra aproveitar o pneu novo, por exemplo, e o seu batimento vai lá em cima. Vai dar uma bandeira amarela de novo, você consegue usar esse momento pra se gerar o corpo, né, lembrar de respirar, assim, cara, assim, pode ser um ótimo. Isso se chama princípio da especificidade, pessoal. Então, a gente tá levando todo o treinamento, tentando fazer o máximo possível, chegar mais próximo do que ele vai viver na pista. Isso aí é sensacional. E o carro de corrida não tem ar-condicionado, né? Ah, é. Tá lá dentro daquele forno, você tem um ventilador, né, ele só ventila aquele ar, né, pra circular o ar ali dentro, mas, cara, com o sítio fechado, o calor, como a gente falou, da Flórida agora é capaz de bater até 40 graus, né, nesse mês de julho, hidratação, então, tudo isso a gente tá lidando aqui onde a gente criou esse cenário, é, dias mais puxados, dias menos, mas tudo isso é uma evolução. Pô, irado, Felipe. E assim, pessoal, o mais importante, uma coisa muito importante também, é, que eu tento passar muito pro Felipe comprimando o físico, que ele pode ter a melhor performance física dele, treinar o melhor, ter a melhor versão dele mesmo, fazendo o que ele gosta. Então, é muito complicado a gente pegar um atleta e colocar ele pra fazer coisas que ele não vai sentir prazer, não vai gostar. Por mais que ele saiba que tem a obrigação de treinar. E aqui, cara, com essa natureza incrível aqui do nosso lado, ele que é um cara, como ele mesmo falou, amante da natureza, então, aqui a gente vem, a gente trabalha o nosso lado espiritual, a gente trabalha o nosso lado físico, a gente trabalha o nosso lado mental, de volta pra casa, energizado, de cabeça feita, dever de casa cumprido, e pronto. Não é não, Felipe? Esse é o treino. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Acompanha a gente aí no canal e fiquem ligados nas corridas. Valeu!